Música Oferecimento Sempre Vida Binhos Vídeo Locadora E Copa Grill E Marechal Cândido Rondon ganhou mais uma academia da terceira idade Aqui na Praça Vili Barte, para saber mais informações vamos conversar com o Paulo Barros O Paulão que é coordenador, diretor das academias Paulo, a sexta academia já um presentão aqui para o nosso município É, o nosso município está de parabéns, município que está realmente preocupado com a terceira idade Hoje claro que a nomenclatura já está até mudando, a academia é o ar livre Tendo em vista que pessoas da meia idade, adolescentes também estão participando Então o município está preocupado com envelhecer com mais qualidade de vida para essas pessoas Então é uma coisa fantástica, realmente dá retorno, é muito benéfico É comprovado cientificamente já os benefícios que causam as pessoas que praticam essa academia aqui E são vários aparelhos né Paulão, a gente pode ver aqui vários aparelhos para várias partes do corpo Exato, essa é uma academia completa com 10 aparelhos, 10 equipamentos né Que tendem a melhorar a flexibilidade, a autoestima, o deslocamento, aquelas dorzinhas Que a pessoa costuma ter, as chatinhas assim, as se vão com o tempo né Pessoas que estavam até então tomando comprimidos para pressão Já abandonaram os comprimidos face às atividades físicas né Então nós estamos muito contentes em poder fazer parte desse projeto de academia né Então o município de Chagondon está de parabéns, outras academias estão vindo por aí né Para atender toda, geograficamente os distritos, os bairros né Então estamos muito contentes E dá para perceber que pessoas de todas as idades vêm aqui e praticam exercícios físicos Não é só terceira idade É realmente, que nem eu falei anteriormente né Hoje os jovens, adolescentes, pessoal de meia idade estão frequentando muito A frequência em todas as academias é muito grande, tanto no Botafogo como em Porto Mendes No Lago Municipal, na Praça Católica, aqui na Praça Vila e Barte agora né E outras academias como a Frisiana também estão vindo aí em torno de 10 ainda né Temos agora o projeto, já foi licitado o equipamento Estamos só na licitação da base para a academia que também será instalada junto ao Jardim Primavera Então o convite está feito aí para o pessoal vir para cá e praticar atividade física Esquece o friozinho e vem para cá né Com certeza, aqui é um ambiente muito agradável Não precisou retirar nenhuma árvore né Foi preservado o meio ambiente aqui O local foi muito bem escolhido pelo pessoal da engenharia Então nós estamos muito felizes também E vamos estar aqui no dia a dia orientando as pessoas para fazer as atividades corretamente Obrigada Paulão pela participação E é isso mesmo, você está convidado a vir aqui fazer exercício físico Mais uma academia ao ar livre inaugurada em Marechal Cândido Rondon É o Aqui Agora na Expo Rondon 2012 Lembrando que essa atividade que de hoje já faz parte da festa da semana que vem Que promete muito Marechal Cândido Rondon Marechal Cândido Rondon Marechal Cândido Rondon Legenda por Sônia Ruberti